Não acredito que a gente vai ficar aqui vendo uma moça ser morta. Onde estamos? Em Detroit? Que barulho é esse? É o Billy. Ele está vindo. Vamos sair fora, então. Não, não. Fiquem. Fiquem. Ouviu alguma coisa? Eu não ouvi nada. Olha, vai pra lá. Espera só um pouquinho e fica ali prontinho. Beleza, cadê a surpresa? Nossa, e aí? Cadê a surpresa? Corram! Corram! Pessoal, pessoal, peraí, peraí! Dangan! O que está fazendo? Dangan! Está tudo bem, tudo bem. Ele não vai ferir a gente. Ele já teria me matado, não é? Acho que é porque não somos parte do filme e ele não sabe o que fazer com a gente. Não é verdade, Billy? Cara, você é grande e mete medo. Será que esse sangue todo não é groselha com mel? Será que os personagens têm groselha com mel nas veias? Eu vou provar um pouquinho. Oh! Oh! Ah, meu Deus! Não, isso não... Não é groselha com mel. Ah, ah, é sangue. Mais uma razão pra gente sair fora daqui. Não, não, olha, tudo nesse mundo tá acontecendo como no filme. Além disso, sair como? A gente teria que esperar até o filme acabar ou sei lá o quê. Ótimo, e quando isso vai acontecer? Tá legal, olha, filmes assim acabam quando as últimas garotas matam o vilão e os créditos sobem. Na real, o final desse é bem irado. Ela parte pra briga e mata ele com o próprio facão. E o Billy... E aí corta as mãos dele. A cabeça dele abre e ela soca ele. O cérebro dele sai e aí... Duncan! Enfim, tem uma garota gostosa que chama Paula. Ela chega no próximo rolo. Ela é a última garota. Ah, é! Ah, é! Ela é a única no filme que não acaba morrendo. Só o que precisamos fazer é ficar com ela e vamos assistir tudo de camarote. Confia em mim, vão pirar com essa última luta. Legal. Hora do selfie. Duncan! Cora! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu quase mexei nas calças. Você mexeu nas calças. O quê? Mexi em nada. Corre! Corre! Ah! Vamos sair daqui! Corre! Corre! Esperem! Onde estão indo? Eu vou perder a festa do pijama. Vocês juntaram, Uva! Esperem, onde estão indo? Eu vou perder a festa do pijama. Vocês juntaram, Uva! O que está acontecendo? Esperem, onde estão indo? Eu vou perder a festa do pijama. Vocês juntaram, Uva! O Billy não é o único problema. É um filme. O filme não vai deixar a gente sair.